AAAAAA! VAMO PELRA! VAMO PELRA! SEU LIXO! GANÇO É MEU POR! Não posso sentir, sabe, a gente... Defende um pênalti pra tomar um... Vai pegar um... Vai tomar um aqui também, pô, pra esse ganso! Vai pegar isso... Vai ser absurdo do ganso também, cara! Ah, vai! Tchau-tchau-tú-tcze-tá. Tchau, 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 tchau. Tomar no cu, Gabigol, não fode, porra. Caralho, time nojento de horroroso, vai... Porra, time de merda, caralho. Porra, não tem como não estressar não, cara. Porra, pega esse ar, a gente quer não ter o cu, junto com o Wesley, com a porra toda, cara. Maluco horroroso do caralho, porra. Não mexe no time, não, vai botar o plato, acho que vai... Mas se fuder pra lá, não fode, correu, hein. O time voltou um cocô, o time voltou um cocô pro segundo tempo, cara. Porra, é essa, cara?